Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tenho uma dica para vocês que estão vindo aqui para Cabo Frio, região dos lagos. Vocês não podem perder essa loja muito massa aqui, Esquimô Sorvetes. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, para vocês virem saborear essa delícia que é um precinho especial. Gente, dá uma olhadinha aqui comigo. Olha só, gente, sorvetes de frutas. Temos novidade aqui, caixinha. Da outra vez que eu estive aqui, gente, não tinha essa caixinha e é muito top. Olha aqui para criança que adora um sorvetinho bastão. Olha aí as caixinhas. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, essa loja é enorme. Vou mostrar para vocês aqui, gente, o que eu mais gosto. É esse picolé. Gente, olha isso. Com essa coberturinha por fora, durinha de chocolate. Que trenzinho bom. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, gente. Então, se vocês vierem aqui em Cabo Frio, não deixem de passar aqui nessa loja. Vou deixar um arroba deles no Instagram aqui no meu canal para vocês. Diquinha muito top para vocês aqui da Priscila Lisboa. Olha aí, gente. Pão de sorvete de 2 litros. Olha aqui, gente. Que maravilha. E está sempre abastecido. Vocês chegam aqui sempre com muita coisa boa, muita novidade. Estou passando essa dica para vocês, gente. Porque nós compramos sempre que estamos aqui em Cabo Frio. E vale muito a pena. É muito gostoso o sorvete daqui. Então, pessoal, o sorvete picolé é aqui na Esquimô Cabo Frio. Vou deixar aqui embaixo para vocês também o endereço para vocês conferirem essa delícia juntinho aqui comigo. Olha só, pessoal, como que a gente trouxe uma sacola lotada. E olha só que bacana. Vem nas caixinhas, tá? A caixinha vem com 6. Cada caixinha dessa vem com 6. E na caixinha sai mais barato, hein, pessoal? Olha só. Tem grego. Tem grego. Olha aqui. Milho verde. Chico, não sabe? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, ó. Morango. E... Olha o outro de morango aqui, um palitinho. Gente, olha só o tanto que nós compramos. Muita coisa, hein? Olha só. Muito, muita coisa. Abre aí, amor. Olha só, gente. Como que vem. Super embaladinho. Qualidade excelente. Guilherme está abrindo aqui para me ajudar. Olha aqui. Muito top. Delicioso. Olha aqui. Chocolate. Nossa, e é gostoso, viu? Nossa, e é gostoso, viu? Esse é gostoso. É. Olha só, gente. Um e sete. 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 Dois e três. Um e nove. Custa que é uma grande. Um e nove. Vai. E o preço, gente? O preço é melhor ainda, tá? Aqui, eles... Eu vou pegar a notinha e já mostro para vocês. Mas olha só que beleza. Um e sete. Eu vou mostrar para vocês. Esse daqui, ó. Um e sete. Olha aqui para vocês verem. É um bastãozinho. Esse daqui, ó. Um e setenta e cinco cada um. Tá? Tem vários sabores. E esse aqui... Grego. É o grego. É quanto, amor? Dois e trinta. Dois e trinta. Mais ou menos dois e trinta. A gente calculou rápido aqui, gente. O pessoal está comendo aqui. Olha lá, ó. Titonha ali, ó. Minha sogra Sandra lá. Lucas. Top, top, top. Top, gente. Vale muito a pena. Gente, olha aqui, ó. Esse aqui é o grego. Olha só que picolé. Cremosíssimo. E aqui, como eu prometi, ó. Notinha fiscal para vocês verem o valor. Aqui, tá vendo que nós temos unidades, né? O preço, a unidade da caixinha. Tem algumas caixinhas. Nós compramos duas. E olha só, gente. Que top. Picolé demais. Com qualidade, delicioso. E pagamos R$ 80,50. Vale super a pena. Vou deixar para vocês aqui o endereço, tá? Tá aqui em cima o endereço. Mas eu vou deixar anotado para vocês também. Vale muito a pena. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Dica top para vocês. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. O que é isso?